CAPÍTULO 3 Zé Baiano tinha no olhar o arrepio da morte Lampião era um tipo alto, delgado, apazudo, usava cavanhaque e uma velhide no olho. Maria Bonita era baixinha e grossa, e não era bonita. Salta pra garupa! Gritou um dos cabras, pra mim Lampião está precisando de um moleque pra limpar cavalo. Volta Seca, atualmente o nosso entrevistado no mundo trágico, encontra-se na penitenciária do estado da Bahia. Moço ainda, contando 32 anos de idade, de comportamento exemplar, não conseguiu a sua liberdade mesmo após o conselho penitenciário haver opinado pelo seu livramento condicional. O ex-integrante do bando de Lampião passa o tempo na penitenciária trabalhando. É um artífice habilíssimo. Conversando com Volta Seca, surpreendemos os seus planos para o futuro. Não oferece em absoluto a periculosidade que lhe atribuem, ao contrário, é altamente estimado, não só pelos seus companheiros de cárcere como pelos próprios funcionários da penitenciária. Confessamos que foi grande custo que conseguimos obter a presente reportagem e transmitir por seu intermédio aspectos íntimos até então desconhecidos pelo público da vida de Lampião, Lampião, o expoente máximo que foi, do banditismo organizado de nossa terra. Com a palavra Antônio dos Santos, também conhecido pela alcunha de Volta Seca. Como eu disse ao senhor, eu desde muito cedo comecei a trabalhar. Quase não tive infância, e assim são quase na maioria todos os meninos da nossa terra. Trabalhava na lavoura, e as minhas forças iam se temperando no pesado trabalho da terra. E foi labutando na roça, que sem esperar a minha vida ia dar tamanha reviravolta. O senhor perguntou há pouco que espécie de afazeres eu fazia. Colhia e limpava algodão no sítio de meu pai. Nessa época, muito ao contrário do que disseram, eu nunca ouvirá falar em Lampião. Sabia da existência dos candaceiros, mas não era apaixonado pelas suas aventuras. Levava essa minha vida no interior, dividida em dois tempos. Na lavoura do algodão e cuidando dos animais da fazenda. Pois eu sempre gostei dos bichos. Primeiro contato com os homens de Lampião. Foi em 1929 que eu me encontrei com o grupo de Lampião. Eu estava na roça, estava colhendo melancia. De repente eu ouço, salta pra garupa. Lampião está precisando de um moleque pra limpar cavalos. Eu estava agachado, procurando levantar a melancia, quando eu ouvi a voz grossa do cabra. Levantei a cabeça. Eram dois, montados nos seus cavalos, e que se haviam aproximado de mim sem que eu me apercebesse disso. Eu nunca havia visto candaceiros em carne e osso. Eu não fiquei com medo, não senhor. Um deles saltou do animal, botou a mão no meu ombro, me olhou bem dentro dos olhos, me examinou dos pés à cabeça e virando-se para o companheiro. Disse, acho que esse serve. O outro então abanou com a cabeça. Eles aí tornaram a montar a cavalo e com uma das mãos, Pernambucano, me levantou no ar e me botou na garupa do seu cavalo. E caíram no galope. E eu vi rapidamente desaparecer aos meus olhos a casa onde eu nasci e me criei. Levaram-me para um arraial onde estava o capitão Virgulino. Confesso que tive medo de Lampião quando os cabras, me empurrando na sua frente, me mostraram a ele. Lampião achou que eu servia para lavar animais. Virgulino Ferreira da Silva. Era um tipo delgado, apazudo, usava cavanhaque e uma velhide no olho. Era cabo verde escuro, mas muito escuro, do cabelo liso. Tinha o rosto comprido, o nariz bem afilado, seu olhar era duro e enérgico. Muito poucas vezes eu vi um sorriso na boca desse homem. Falava pouco e suas palavras eram cortantes e tinham um som metálico. Tinha um andar ativo, usando sempre um tom autoritário, que impunha um grande respeito a todos. E foi lavando cavalos, que eu comecei no bando do capitão Virgulino. Eu era uma criança, mas os homens do cangaço já me tratavam como se eu fosse um homenzinho. E essa maneira de agir comigo ia fazendo com que eu tivesse uns ares de importância. Eu me impressionava vivamente com as conversas sobre os assaltos e sobre os crimes que eles contavam terem praticado. E à noite, nas caatingas, sobre o luar do sertão, eu ficará junto à roda dos cangaceiros, ouvindo falar sobre os seus feitos e principalmente sobre as surras que o bando constantemente dava nos macacos, do governo. O amor de Lampião Foi mais ou menos por essa época que eu conheci Maria Bonita. Ela era baixinha e grossa, não era nenhuma beleza, era muito respeitada pelos homens do bando, Talvez porque sabendo que era a mulher do chefe, até ela não estendiam os seus desejos. Ela era uma espécie de rainha das caatingas. Era o que se podia dizer um enfeite, uma nota encantadora na vida rude daqueles bandidos. Maria Bonita Também era uma mulher de poucas palavras. Isso ela não aprendeu com Lampião. Esse seu jeito já era de natureza. O que ela pedisse era uma ordem, pois Lampião tinha uma verdadeira adoração pela amante. Mas não era só o Capitão Virgulino que adorava essa mulher. Todos nós do grupo a considerávamos muito. Da família dela, só me lembro do nome do pai. Chamava-se José Felipe. Era pequeno fazendeiro em Malhada da Caissara, lugar situado entre Bahia e Sergipe. Conheci Maria Déa, quando chegamos na fazenda do pai dela. Eu não posso precisar bem a data, porque já vai muito tempo isso. Desde a minha prisão, até hoje, eu tenho me atordoado muito, principalmente, na vida que eu tenho levado desde criança, pulando de prisão em prisão. Mas como eu dizia ao senhor, conheci Maria na fazenda de seu pai. E nesse dia em que o bando ali pernoitou, ela não estava na fazenda. Mas a mãe de Maria Bonita dirigiu-se a Lampião e sem mais nem menos disse que a filha tinha muito prazer em conhecer o chefe. Lampião então falou à mãe da moça. Pode dizer a sua filha pra vir aqui, porque eu vou me demorar três dias neste lugar. É verdade que Lampião não conhecia a moça, e foi a própria mãe que fez todo o trabalho para entregar a filha ao Capitão Virgulino. Acampamos na Caatinga, entre as divisas da fazenda. Continua no próximo capítulo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar o sino para receber todas as nossas novas publicações e atualizações. Canal Cangasologia Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho